E aí, minha tropa? Seja bem-vindo ao início de mais um vídeo. Tô aqui hoje no Steak e lembrando que se você usar o código ZEZI, você vai ganhar 100% de bônus e... Lembrando, hein, rapaziada, cassino não é renda extra. Cassino é diversão. Se você for jogar, bota um dinheirinho que não vai fazer falta, não vai botar dinheiro do leite, do aluguel, senão vai levar o quê, Marcolinha? Engravado nas bravas, velho. É isso, então, ó, cabeça fria e coração quente pra cima. Seguinte, tropa, tamo aqui já no Monster Super Lunch, 46 mil de banca com o Marcolinha e já vamos lançar o bônus, velho. É isso. Fala aí, Marcolinha, vamos pra cima, moleque. Deixa eu diminuir a câmera, parceiro. Deixa eu diminuir a câmera. Senão também não dá, boa. Oito rodadinhas. Boa, boa. Explica pra rapaziada como funciona isso aí. Tropa, tá vendo esses multiplicadores aqui em cima? A gente tem que torcer por esses bichinhos aqui, ó, chegar até o máximo. Se cai um, qualquer lugar... Ah, mas foi ruim. Se cair em qualquer lugar, tropa, continua. Mano, e tem como cair mais de um, rapaziada. Tem como cair mais de um. Toda rodada os multiplicadores aqui de cima mudam, ó, tropa. Tem que torcer pra vir 20x, é isso. Ai, rosinha, por favor. Boa, 15x e 20x, boa. Mais uma frispinha, mais um desses vem mais rodada. Boa, 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 boa. Mais rodada, por favor, mais rodada. Não, mano. Nossa, tá muito farsa, tropa. Falar bem na real pra vocês. Nossa, esse laranjão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, 75 mil. Vamos, 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 moleque. Zez do céu, Zez do céu, Zez do céu. Que é isso? Que que é isso? Meu Deus, 87x. Mano, mano, 87x era... Mano, mano, moleque, meu, 800x é isso? Vamos, vamos, tropa, pra cima. Se completar qualquer multiplicador agora, pega 87x de novo. Só mais um, só mais um. Por favor, mais um ali. Mais um lá no 2x, por favor, rapaziada. Ai, meu Deus, por favor. Por favor, mano, no 2x. Não, tem que conectar a tropa pra pegar esse 87, última rodada. Não é possível, era pra ter sido forras máximas. Puxa total, vamos pro próximo. Tchau, tchau. Tropinha, tamo no slot novo, bônus de mil pila comprado, o último ali. O Zé forrou, né? Nem precisei deixar o Marcoli, bora. Vambora, vamos pra cima. Aqui é o seguinte, o Zé nunca jogou, tropa. Deixa o Marcoli, é porque eu nunca joguei, tropa. Então ele não sabe como funciona. O que que a gente tem? A gente tem 3 bônus. O da esquerda, que é 10 rodadas, mas não tem muita chance de pagar. O do meio, que é 8, tem uma chance legal de pagar. E o da direita, que é mais arriscada e tem mais chance de pagar muito. Qual você quer começar? Já vamos na direita, rapaziada. Vamos, 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 aí é o seguinte, torce pra vir o Wilde, vem o Wilde, se vê um bonequinho de Wilde, enche de Wilde em volta. Enche, então tem que torcer pra vir aqui no meio, entendi. Entendeu? Se vier um no meio, você tá feito, tem que vir logo. Vem logo, Wilde. Nossa, rapaziada, ferrou. S mais duas rodadas. Mano, cadê o boneco do Tower boneco do Wilde, Marcolinha? Não vem, não vem. Eu falei com você, é mais difícil, só que se vem um boneco. Olha lá, vai encher de Wilde em volta, ó, tá vendo? Só que veio no canto, então não tá meia muita. Pegou, mais. Nossa, incrível, mano. Nossa, enrapada, tropa. Bônus de mil, pila, pagou duzentos. Compro do meio, compro do meio, testo do meio. Vai, vou meter mais um de milzinho, senão vou aumentar. Do meio? Do meio, o do meio, você não foi no do meio, clica aí no mouse, beleza? Tô ligado, que susto, velho. O do meio é oito rodadas. Bora, rapaziada, porra, Marcolinha. Como que funciona esse aí? Apareceu o Wilde na tela, a fileira inteira fica de Wilde até o fim do coisa. Ô, louco. É, eu acho ele um pouquinho mais forte, eu acho. Boa. Tem que torcer pra fileira vir do lado agora mais um. Vamos, moleque. Vamos. Como que tô aqui, esse é o que mais paga. É o que mais paga. Vambora. Tem certo, entendeu? Primeira. É o Marcolinha, rapaziada. Respeita. Agora é todas, agora é todas. Pague em tudo. Pague em tudo. É o Marcolinha. Você é louco. Mano, se vier o Wilde aqui, esquece. Pega, mano. Nossa, tropa. Nossa. Deve ter comprado vinte mil aqui. Tá, agora. Eu acho. Um Wildezinho agora. Vai, Marcolinha lá direita. Um Wilde, rapaziada do céu. Não é estoura a boca do bala. Tá bom, tá bom. Vem, 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 vem. 600 pila, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Mais um Wilde. Vai. A Joaninha paga bem. A segunda. Boa. Boa. 257. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Bônus de? Última rodada. Nossa, tem mais uma. Tinha. Tem mais uma. Mais cinza. 257 pila. Tá bom. Bônus de mil pila. Pagou. 3.690. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Rapaziada, 960 bônus comprado aqui no Gorila Maia, hein? Tropa, é o seguinte, mano. Pra forrar aqui mesmo, tem que torcer, ó, pra completar essa barra, mano. Uma vez, quem é das antigas, tá ligado que eu completei. Forramos muito. E, se vier dois desse diamante, a gente ganha mais rodado. Então, mano, vamos torcer aí. É legal. Ó, um diamante, Marcolinha. Como que faz pra subir a barra ali da direita? Tem que conectar os negócios, ó, tropa. Dois conectou. Tem que vir o Gorila, vem o Gorila, sobe. E o Gorila Dourado, sobe mais. O Gorila Dourado aqui, mais tobe, rapaziada. Boa, conectou legal aqui, velho. Tem uns quatro Gorila Dourado do nada. Tem muito. Boa, boa. Nossa, não conectou. Tem que ter aqueles Gorilão. Não sei se você já viu, com um monte de rosto. É, é. Gorilão Triplo, rapaziada. Nossa, última rodada. Vem o diamante. Nossa, Marcolinha. Nossa, meu irmão. Enrabada máxima. Nossa, bônus de 960, 150. Compram aí, Marcolinha. Aumenta aí. Vou subir um pouquinho, vou subir um pouquinho. 1.400? Vai, vai. Bora, bônus. Bônus de 1.400 pilha comprado. Vamos pra cima, Zé. Não teve um toquinho na última tropa. Não teve um toquinho, faltou isso. Sem um toquinho não tem como, bora. Dez rodadinhas. Mano, bora. Deixa eu ver pra vir aquele de... Ai, não veio nada. Quer ver? Já sei o que tá dando azar. Música ligada. Música ligada. Dá azar isso aí. Não pode ter música. Rapaziada, tem uns Douradão que... Boa, boa, boa. Retrigger, retrigger. Conseguimos o retrigger. Cinco rod... Nossa, rapaziada. Bom demais. Se vem mais um diamante... Mano, tem que torcer pra vir aquele Douradinho com um monte de rosto. Cadê eles? Não parou um, tropa. Não parou um mesmo. Sobe muito se vem eles. Meu Deus, vem dois diamantes ou gorila dourada. Não tá vindo nem gorila mais. Vem gorila. Que isso? Que isso, gorila mãe? Tem mais sete rodadas. Boa! Nossa. Conectou legalzinho. Boa, tá bom. Vai precisar vir muito mais. É, tem que vir bastante. Que isso, velho? Nossa, ferrou. Ferrou, tropa. Não tá subindo nada ali, mano. Boa, dois goril... Tem que vir o Douradinho. Tem que vir o Douradinho. Douradada. Tem que vir o Douradinho. Boa, boa, boa. Gorilinha. Nossa, Douradinho agora. Tropa, última rodada. Dois diamantes. Nossa Senhora, velho. Marcolinha. Eu não sei se isso aí vai pagar não, velho. Eu vou comprar o último bônus aqui, hein. Falar real pra vocês. Vai, vai. Tá bom. 1.400 mesmo. 1.400 mesmo. 1.400 mesmo. Para não... Por favor, tropa. Todo mundo torcendo aí, velho. Vai, Marcolinha. É agora. Nossa, tá subindo muito pouca aquela barra. Não tá subindo nada. Tem que vir... Boa, moleque. Vamos. Subiu bem. Subiu bem. Subiu bem, pô. Subiu legal. Tem que torcer pra vir dois diamantes também, mano. Sem Rettrigger não tem como, né, velho. É muito difícil. É muito difícil. Tem que vir muito gorila dourado pra conectar. Ai, mais um diamantinho só. Nossa, Marcolinha ferrou. Tô com medo, tropa. Só mais um diamante, velho. Toda vez. Uau, moleque. É isso. Rettrigger na tela. Vamos. Rettrigger na tela. Chama. Mais cinco rodadinhas, rapaziada. Agora é gorila dourada. Vem, Zezo. Vai. Por favor, mano. Conecta os gorilas. Tem que vir de cabeça... Três cabeças. Só tá vindo de dois, mano. Ah, tá bom. Conectou legal. Tá devolvendo um pouquinho ali, ó. 522. Tá bom. Tá bom. Mas tem que vir gorila, rapaziada. Eu quero chegar aqui, ó. 2x ou 3. Boa. Vamos, vamos. Aí conectou bem. Nossa, muito farto. Vai ter que vir dois diamantes. Ah, rapaziada. Já era. Beijos e abraços. Pagou 779. Tá razoável, né? Enrabada, velho. Como pra quanto aqui? Vou rodar uma aqui. Só pra ver. 45 mil, Marcola. Vamos chegar em 50 mil agora. Próximo slot. Bonus de mil na tela, rapaziada. Agora numa multigold. Caldou Marcolinha. Vamos pra cima, moleque. Esse slot aí é meu, rapaziada. Esse é do Marcola, literalmente. O problema aqui é isso. Nossa, vai ser pra cair no máximo de rodada que der, tropa. 7 tá bom. Não tá ruim. Deixa eu aumentar a câmera pra rapaziada ver. Não é melhor? Rapaziada, seguinte. O que que nós precisa aqui? Que caia no espaço verde. Aí a gente sobe pra 8 rodada. Gira você. Gira você. É um cada, um cada, um cada. Cai no verde. Meu. Ah, ô louco, mano. Já perdemos milzinho, velho. Vai, de milzinho de novo. Se caiu no verde, ele já era. Milzinho de novo, rapaziada. Marcolinha. Eu que vou começar clicando. Vai vir 14. Não vai nem precisar clicar, moleque. Vem, clica no 14 aqui, ó. Clica no 14. Clica no... Ah, que ferrou, rapaziada. É o mais farsa que tinha que... É muito difícil da gente subir aqui, tropa. Por favor, por favor. Verde. Verde. Vamos, vamos. Agora você. O espaço verde aumentou. Temos 6 rodadas. Gente, que vai clicar no collect. Boa, 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 Marcolinha. Vai, vai. Verde. Vem verde. Vem verde, moleque. Vai. No meio. No meio. Direto. 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 Vai. Já foi. Vai, Marcolinha. Vai. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Vamos. 8 rodadas. E tropa, vocês vão vendo aqui que vai diminuindo, né? Vamos clicar aqui, fingir que vai coletar. Boa. Vai, por favor, por favor. Vai, Marcolinha. Uh, uh, uh. Vamos. Bora. Zez, é a décima. É pra ir pra 10. Finge que vai coletar o botão direito. Que susto. Que susto, rapaziada. Por favor, vem verde. Vem verde, vem verde. O que é isso? Zez, a escolha é sua. Eu vou pra 14. Finge que vai coletar. Finge que vai coletar em marcha. Nossa. Nooo. Não, 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 não. Morou na linha, ladrão. É parça, não acredito, mano. 1.800, rapaziada. 1.800 comprado. É agora, moleque. Nossa, mano. Roubou, parça. Vem, vem, vem. Por favor, vem. Ou 10, ou 10, ou 12. Se vier a 10, eu nem jogo. Uou! Coleta, coleta, coleta. Tchau, coleteu, tropa. Coleta, coleta. Hum, se bem que pegar 14 é bom, hein, mano. Vai se perder 1.800. Clique em gamba, só pra ver como tá. Olha, olha. Ai, cliquei errado, mano. Cliquei errado. Vai, vai, agora vai. Cliquei errado, tropa. Eu pensei que tava em cima do outro. Uh, o wield de primeira. Rapaziada, é o seguinte. O wield, ele multiplica o multiplicador. E cada vez que estoura alguma coisa aí, aumenta o x. Elefante estourou, eu acho. Boa. Nossa, cliquei muito errado, rapaziada. Eu ia buscar os 14, mano. O wield, 3x, por favor. 3, 3. Tá razoável. Legal, legal. Estourou. 9x. Agora, se vier um wield de 9, um wield de 3x aqui. 3x, fica bonito. Boa. 3x, 3x, por favor. 3x? Ai, não, mano. Agora, vai ter que vir um de 3. Vai ter que vir um de 3. Tô, é trigger. Mais uma rodadinha, né? Uma rodadinha. Uma rodada aí é muito. Nossa, a câmera, taca lá em cima, na esquerda. Lá em cima. Aí, boa. Boa, boa. Vem, vem, coisa boa. Conectou, tá bom. Elefante, será que vai? Cai um elefante aqui, ó. O wield, o wield. Vamos! 3x, por favor. 3x, 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 3x. Ai, doi, x, sai daqui, mano. Estourou o mamute? Não estourou o mamute? Agora foi, não é possível. Meu Deus. O wield, por favor. O wield, o wield, o wield, o wield, o wield, o wield. Vamos, 3x, 3x, mais de 100x. Ah, mano, não é possível esse 2x, velho. 76x, é, se conectar aí o negócio vai. Boa! Beleza, de novo, de novo. Ah, mano, tá muito farso. Se ganhar um wield agora é forra, mas é muito difícil. Nossa, ah, nossa, que... Não é possível, não é possível. Ai, slotzinho. Boa! Beleza, 1.300, conecta de novo. Vamos! 420 pila, mais uma vez, 80x, para ir para 80. Ai, não foi, tá bom, tá bom. Mais um wield, meu Deus. Vou! 3x se conecta, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só conecta. 79x2, só conecta. 20x, vou! 100 mil pila, 100 mil pila. Vamos, Marcola. Moça, moça, vamos varar. Meio! 3.700, 161, gente. Vamos, rapaziada. 6 bônus de 1.800, pagou. 8.622, rapaziada. É o Zé, é o Udo, é o Udo. Vamos para o próximo VOD, rapaziada. Chama. Propa, tamo aqui no Beast Below, bônus de 960. E agora o vídeo vai ficar diferente, que eu não vou mais sentar. Joguei a cadeira para lá, não quero nem saber. Não vai mais sentar, Zé, não vai mais sentar, Zé. Ixi, parça. Vamos embora. Vamos comprado. Como funciona? Tem que torcer. Mergulhador. Torcer para vir o mergulhador, tropa. Mergulhadorzinho. Vamos, mergulhadorzinho. Vamos. Vem, vem, vem. Ai, rapaziada. Se não vier mergulhador, é muito difícil ganhar aqui, tá, tropa. Não ganha. Não ganha, né? É impossível. Ou vem mergulhador ou já era. É parecido com Ripsid, tropa. Tem que torcer para vir o mergulhador e para vir com o multiplicador. Ah, mano. Não, não. Não, não. Que isso? Vai, vem. Tem uma rodada? Ah, não. Se vier, é 2, é 3, moleque. É 2. Mergulhador. 50x, 50x, tropa. Quinta. Meu Deus. Ele vai mudar. Ele vai ficar 3 rodadas na tela, tropa. Ah, mano. Que isso. Nossa, tinha que ter uns 2. Tinha que ter uns 2 mergulhadores. Vamos, vamos. 20x, por favor. 20x, por favor. 20x, por favor. 20x, por favor. 20x, ali. Ai, velho. Ah, mano, não pega. Gruda, grudou. Vamos. 9x, beleza. Beleza. Que? Acabou. Não conectou. Nossa, mano. Não é possível. Não é possível. Vamos pro braço. Vamos maior. Vamos maior. 1.440, bônus de 1.440, bônus de 1.440 comprado. É agora. É agora. Vamos troco. Tem pergulhador de começo, 2, assim, ó. Bum, bum. Mano, veio 20x, não estourou nada, rapaziada. Não pode, é muito alto. Tem que vir uns 2 de uma vez. É um só, é difícil formar. Não, mas se veio 20x, é muito alto o multiplicador. É muito alto mesmo. Tem que estourar. É muito alto mesmo. Bora. Ai, que que é isso? Vem agora, por favor, por favor, por favor, por favor. Nossa, nem tá passando na tela. Não tá passando na tela, rapaziada. Ai, meu Deus. Eu vou ter que pegar a cadeira. A cadeira que ela tá dando sorte. Vamos, vamos. Junta. Eles têm que se juntar depois, por favor. Multipe... 4x, beleza. Gigante, gigante. Acima de 5x. Tá bom, rapaziada. Boa, boa. Juntam, junta. Boa. Vamos. Tá bom. Conectou. Tubarão. Ali, ó. Não vai. Boa, 18. 192. Tudo, tudo, Marcolinha. Tudo. Mas que deu? 831. Vamos, moleque. Gastou 1.4 mil. Ai, não separaram. Que dó. Não pode separar nesse slot, tropa. Não, cara. Vezes 8, boa. Tá bom, tá bom. Vai, junta. Juntam agora, junta agora. Mais um mergulhador. Nossa, aí era pedir muito, rapaziada. Nossa. Pegou. Pegou tudo. Pega tudo junto, tropa. Vamos. Recuperamos tudo. Vamos, rapaziada. É isso. Ah, isso aí, os dois, rapaziada. Vem dois. Vem dois agora. Mais um, mais um. Ai, mano. Tá bom. Saímos no loopinho um pouquinho, né? Mais um minuto. Quer continuar ou quer ir pro próximo? Não, tchau. Tão 50 mil. Tchau, né? No louco, a gente ia no loop, então. Compre esse bônus aqui. Compre esse bônus aqui. Compre esse bônus aqui. Compre esse bônus. Bora, vamos comprar. Já jogou? Não. Não, vamos conhecer agora, mano. Eu acho que eu joguei, eu não lembro. 50 mil de banca. Chegamos, rapaziada, mas já estamos indo embora a prova. Vamos tentar chegar em 55 hoje. Vamos, vamos. Eu tô com o homem das forras. Boa. Deve ser o homem. Ela vem e abre o multiplicador. É isso? Acho que é. Que? Só que toda a rodada, ela vai... Ué, como que funciona? Tá bom, ela veio. Ai, não estourou. Pois. Ai, ela tem que vir no meio, né? Tem que torcer pra ela vir. Ela vem toda a rodada, amor. Não vem, não vem. É sorte, é sorte. Caramba, foi só eu falar, velho. Vem, 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 vem. Ah, cadê a mulher? Ai, Marcolinha. Cadê a mulher? Boa, boa. Por favor. O quê? Como não abriu? Como? Ah, não, velho. Penúltima rodada. Desrabada máxima. Mano do céu. Nossa, é essa roxa. É a ro... É a melhor que... Ô, Marcolinha, vamos... Vamos continuar, não tem como. Vou ter que continuar aqui. Só, só vim um pouquinho bem ainda. Eu subi a mais. Mais? Mais um, mais um, mais um, mais um. Bora, 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 bora. Torcer pra pegar, por favor. Por favor. Bora, bora. A câmera tá boa, que susto. É agora, é agora. Por favor, velho. Vai, forra a máxima. Tem que vir aquele bichinho no meio. É só vir a medusa roxa. Aquela roxa paga mais. Se der duas dela, tamo feito. Ah, mas não tá vindo nada. Tem que parar aquela bicha, velho. Que isso? Não para. Para agora. Ah, não. A gente pegou, perdou toda a sorte na outra e não forrou ainda. Meu Deus do céu. Mano, Marcolinha do céu. Marmada máxima. Não é possível. Tá pagando zero reais. Zero. Vai pagar zero, não é possível. Não vai pagar... Ô, 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 ô. Quando é que tá bom? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o multiplicador. Olha o multiplicador. Presta atenção. Olha isso. Olha isso. 10x de novo. 10x de novo. Vem, 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 vem. Ô, meu Deus. Não, meu Deus. Não, 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 não. Mano, mano. Vambora, vambora. Pono de mil pila. Pagou quanto? Sete. Sete. Sete mil reais, tropa. É isso, moleque. Mais duas, mais duas, duas, duas. Sete mil. Ai, cara, eu falei. Ai, não fazia, não. Vamos, vamos. Quanto de banca nós tá? Vamos, moleque. Quanto de banca nós tá? Quanto de banca nós tá? É um banca que podia chegar, moleque. Vamos pra 60 mil. Vamos pra 60 mil, velho. Tamo no curso de Cias e vamos comprar já o primeiro bonuzinho. Marcolinha, vamos. Ai, mano. Emporramos muito, tropa. Tá maluco, velho. É o du. É o du. Tamo na área. Vai, vai, vai. Bora, tropa. Ó, curso de Cias. Mano, a última vez que eu cheguei aqui eu levei uma enrabada. É o seguinte, tropa. Tem que torcer pra alguma coisa agora. Parou, boa. Essa caveira dourada, ela multiplica o multiplicador. No caso, quando vem o X, porcaria nenhuma, né? Tem que torcer pra vir essa, só que um pouco mais pra baixo, tá, rapaziada? 10X, boa. 10X, boa. Ó, 1X de novo ali é dó, mano. Não pode essa dourada aqui. Nossa. Olha, 3X. Se vai no 11 ali é 33 já, rapaziada. Ai, tem que torcer pra parar alguma coisa. Se não parar, acabou. Não é possível. Nossa, velho, rapaziada. Tá louco. Tem que torcer, tropa, pra parar, tipo, pelo menos... Boa, moleque. Aí é o melhor. Porque se terminar, ele coloca caveira aqui, caveira aqui, caveira aqui, caveira aqui. Ai, mano. Vai, mano. Tá muito farso. Vamos. Tem que cair uma douradinha boa ali no 5, moleque. Tem que cair aqui, Marcolinha. Torce pra vir uma dourada no 5, tropa. Ai, mano. Ferrou, ferrou. Não é possível. Nossa. Eu falo, esse slot só me dá enrabada, moleque. Quanto que você gastou? 960, voltou 190. Para você, você. Aumenta, rapaziada. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu não vou aumentar um. Acho que eu vou... Não, um só. Vai, um só. Um só. Ó, tropa, eu não quero descer de 50 mil, hein? Boa, boa. Bateu 50 mil, chega. É, bateu 50 mil, chega. Mas não vai forrar, né? Vai pra 60, tropa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vou arrebentar esse curso de Cias, beleza. Pelo menos aí, iniciou as rodadas, né? É, vai, um, velho. Claro que não vem nada. Tem que torcer também, rapaziada, pra vir o polvo que tá passando aí na tela, que ele é bom demais, mano. Tem chance de vir, tipo, 50x pra cada. Bora. Nossa, para, para mais. Para lá, pra baixo. Última rodada, rapaziada. Se não para... Se não vier, acabou. Ô, tá brincadeira esse... 50x, mano. Nossa, diferenciado. Mano, se... Ai, para uma... Nossa, se para uma caveira aqui embaixo, é isso que é. Tem que torcer pra parar uma caveira... Qualquer coisa. Boa, vamos. 4x, ó. Nossa, que animal esse 50x. Foi bem demais. A caveira dourada é um 50x, é. Última rodada de novo. Falou em qualquer lugar. Vamos, vamos. Tamo vivo pra caramba, tropa. 10x, legal. Você tá vindo um multiplicador bom, hein. Boa. 50, 50. Olha o narco. Olha que boca desse homem. Vai, vai. Para, para, por favor, mano. Para um dourado. Se não parar, acabou. Se não... Não. Ah, mano, não é possível, velho. Não, velho. Não é possível isso, rapaziada. Nossa. Veio um 50x ali. Eu falei, esquece, é agora. Que que isso? Vamos aumentar, maio, vai. Vamos, maio, maiozinho, maiozinho, maiozinho. Maiozinho, maiozinho, vai, 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 vamos, 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 vamos. É arrebentar e você... Mano, tem que arrebentar. Raspar a tropa. É, não, não. É agora, é agora, é agora. Vai, Marcolinha. Por favor, por favor. Vamos, vamos. Batidinha aqui. Por favor, por favor, por favor. Que isso? Não, não é possível. Boa. Nossa, mas que farsa. O pior lugar que era pra vir era esse aí, velho. O primeiro, tudo bem que pelo menos ela acabou. Tá bom, tá bom. Torcei agora pra vir a dourada, tropa. A dourada agora esquece. Tá bom, razoável. 50x? Toma. 20x, moleque. Nossa, tá ótimo ali. Por favor, para mais, caveira. Lá embaixo. Lá embaixo. Se eu te mando. Qualquer coisa. Vamos. 20x. Vamos. Moleque. Mano, para a caveira azul, rapaziada. Só parar a caveira azul. Meu Deus, se não parar, não vai mudar nada. Não. Vamos, vamos, vamos. Tá bom. Para uma douradinha ali. Nossa, se parar na dourada, não para a caveira aqui. Boa. Vamos. Vamos, vamos. 20x, legal, legal. Dourada na primeira ou na quarta filena ali, velho. Nossa, se parar na primeira ou na quarta, esquece, tropa. Ai, tá querendo. Vamos, vamos, vamos. Tá querendo. 20x, moleque. É isso. Mais uma, mais uma azulzinha, vai. Só não, acaba agora. Vem mais. Por favor, por favor. Não, por favor. Não, velho. E aí? E aí? Acho que pagou, hein. Acho que pagou, hein. Acho que pagou, hein. Bônus de 1.400, pagou. Caramba, velho. É isso. É os dois, rapaziada. Não esqueça. É isso. Mano, quanto de banca? Vamos ver, vamos ver. 55,00. Mano, voltou quase exatamente igual, juro, juro. Eu acho que a calma vai parar, velho. Parar, né? Ou, você que sabe, por mim, ó. Tropa, a Marcola pediu vim pro Hand of Anubis e vamos comprar um de cada. Vamos começar em qual, Marcolinha? Você que escolhe. Vai no da direita. Vai no da direita. 1.400 pila da direita. Vamos pra cima, Marcolinha. É agora, hein. E fica como que funciona aí. Esse eu não tenho certeza. Ah, esse não dá, mano. Esse, tropa, a gente tem que torcer pra vir alguma coisa. É pique o outro. Se não vier nada, acaba as rodadas. Se eu não me engano, mano, tem que... Boa, 25x. Tem que pegar muito o multiplicador lá em cima, Marcolinha. Mas não tá parando. Nossa. Nossa, para bastante. Para bastante. Esse aí é em tudo. Boa, boa, boa. Mas se eu não me engano, tem que vir os negócios. Ó, tem que vir esse negócio, pá, ó. Pra pegar. Ou só junta. Eu não sei. Eu nunca joguei esse, acho. Joguei uma vez só. Boa. Será que aumenta o multiplicador aqui, ó? Eu não lembro. Ó, vai vir 4. Eu acho que aumenta, Marcolinha, se eu não tô enganado. Quer ver? Boa. Nossa, essa caveira é animal, velho. Animal. Bora. Muito boa. Ó, 7, 10x. Ah, não. Pensei que ficava 17, 2x. Tem que torcer pra vir a caveira, eu acho. É. Boa, boa. 50x lá no outro. Vai. Que dó, que dó. Vai, Marcolinha, ó. Boa. 7. Será que esses multiplicadores... Eu acho que esses multiplicadores, gente, conta também no fim, mano. Será, velho? Tem que pegar, juro, tem que torcer pra pegar no maior, velho. Ou aumentar. Tenho quase certeza, mano. Mas tem que vir a caveirinha, tropa. Nossa, mas... Boa! Olha essa caveirinha, tem que cair o gelo na direita, mano. Boa, boa. Gelo na direita, eu acho que conta ele também. Será, velho? Qual a certeza que conta isso, não aqui, tá ligado? Aqui embaixo, não lá em cima. Caveirinho, é o gelo. Última rodada. Nossa, qualquer coisa. E agora? Ah, contou da direita, vem. Mas tá boa. 152, bônus D. Quanto é boa? Nossa, não pagou. Ah, é difícil esse pagar, hein. É difícil. Vamos no outro, não dá esquerda? Vamos comprar um no outro aqui, ó. 928. Se pagar ou não, a gente vai voltar pra esse da direita. A gente tem até... É o que eu falei, tropa. Eu quero forrar. Então a gente tem até 50 mil pra comprar em bônus, Marcolinha. Como funciona isso aí? Aqui, ó. Aqui ele desbloqueou. Tem uns gatinhos que vem, eles são multiplicador. Conecta. Você viu? Conectou deu multiplicador. Veio outro e ganhou mais rodada. Nossa, ganhou mais três rodadas. Tem que torcer pra vir o gatinho multiplicador, que ele é muito bom. Ah, mas conecta. Cadê? Não tá conectando nada. Meu Deus. Não. Boa. Ganhei uma mais rodada e desbloqueou o outro lado. Que isso? Velho, ó. Boa. Marcolinha. Se vier o gatinho aqui, ó. Jogar mais multiplicador, tá ligado? Fica ali. Se estoura nos três aqui, pega tudo, mano. Só que esse daqui tem que desbloquear, tá ligado? Tô entendendo nada, mas tô esperando vir esse gato aí, velho. Ai, o azul. Boa. 10x, 43. Caraca. Um vermelho. Um ver... Nossa. Vamos, moleque. Que isso? Boa, boa. Tem que torcer pra conectar mais coisas, então. Tem que vir o multiplicador, o gato, velho. O gatinho, não veio ainda. Que isso? É fácil vir esse gato? Mano, a primeira vez que eu joguei aqui, eu peguei uns 20 gatos. Que isso, velho? Sabe quando tava esse multiplicador de 12? 272 de multiplicador. Tem que vir bola verde. Vai acabar. Só tem mais uma rodada. Ai, ferrou. Não tinha visto. Nossa, mano. Nossa, e não veio o gato. Olha lá, o gatinho vezes três. Nossa. Fitou? Fitou? Eu peguei 272, rapaziada. Vamos comprar mais um aqui. Um em cada? Um em cada, vai, vai. Começa nesse... Uni do esse. Vai, 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 vai. Bora, Marconi. Vai. Vamos pagar aí pra nós sair felizes, rapaziada. Liberou muito rápido, tropa. Normalmente a bolinha verde demora pra cair, nem cai às vezes, mano. Boa. Foi tudo ao contrário, então, aquele lote. Pior que não teve multiplicador ainda. Ó, mas você viu que a história vai subindo. A história vai subindo. Só que se não cai a bolinha verde, não desbloqueia o multiplicador. Não. Nossa, cola verde. Boa, velho. Vai. Desbloqueou. Vai ter rodada, beleza. Não pode passar em branco, tropa. Não pode passar em branco. O segredo é esse. Vem gato, mano. Meu Deus. Nossa, ferrou, Marconi. Enrabada. Boa. Ai, não vai conectar o verde. Que dó. Última rodada. Enrabada máxima, velho. Que que é isso? Ó. Bônus de 1680 pila comprado, rapaziada. É agora ou não? Paga esse, paga esse, paga esse. Vai pagar. Vai, vamos, rapaziada. Vamos pagar esse ali, rapaziada. Boa. Tem que torcer pra vir as caveironas boas, moleque. Começamos ver, se vier aquela coisa. Pior que esse, um X é fácil. Ah, já entendi como funciona. Toda vez que vier um bloco de gelo, cai um... É, um multiplicador. Um bloco com multiplicador que estiver lá em cima na fileira. É, porcaria. Tá muito farto, vim, como não consta. Nossa, aquela lá tinha que ter caído muito. Muito. Tava muito bem. Tava muito bem aquela última. Caraca, velho. Nossa, essa daqui não é... Que isso? Quê? 5X. Meu Deus. Ele escolheu em cada. Meu. Multiplica. Chama, vamos, vamos. 1.20. Nossa, vai cair 20? Caiu 20, moleque. É só torcer pra vir bloco de gelo. Boa. Boa, boa. Tem que torcer, moleque. Boa, 17. 17, tá bom, mano. Na real, só bloco de gelo, rapaziada. Boa, caveirinha. Nossa, velho. Que isso? Tá muito bom. Tá muito. Nossa. 10X em cada? Ah, um X só, pena. Tá bom, tá bom. Nossa, tem que cair aquele gato de novo, velho. Bloco de gelo. Boa. É muito raro aquele gato, eu acho. Eu nunca vi ele na minha rica. Vamos. Mano, tá dando muito bom. 50X. 50X. Tem que vir no 50 e no 24 ali, ó. Boa, moleque. Vamos. Vamos. Que isso? Beleza. Penúltimo de maldade. Qualquer coisa, qualquer coisa. Boa. A blaca abaixa tudo, ó. E pega ele. Legal, legal. Boa. Vamos. Vamos. Pegou do 19. Boa, boa, moleque. Vamos. Estrela. Bloco de gelo. Bloco de gelo. Meu Deus. Meu Deus. É Max Swing. Isso aqui é Max Swing. Meu Deus. Mano, mano, mano. Nós tem que vir bloco de gelo. Não tem bloco de gelo lá, mano. Por favor. Ai, só foi em uma fileira. Só. Ah. Vem bloco de gelo naquele lá, mano. No 285. Não, por favor. Vem bloco de gelo no 285, rapaziada. Torce cruzado com Marcola. Por favor. Por favor. Ai, ferrou. Mais duas rodadas. Calma. Porra. Vamos. No último quadrado. Ah, não. Vamos. Vamos, Marcolina. Tem que vir no primeiro a 287X. Por favor, vem no primeiro. Não. Que isso? Ah, e última rodada, Marcolina. Por favor, qualquer coisa. Ah, que roubo. Mano, não é possível. A gente ia forrar muito. A gente ia forrar o mundo. Mas eu acho que deu. Não deu? Quanto que pagou? Quanto que pagou? Paga. Paga. 2.200. Pagou, moleque. Pagou. Vai dar pra ter dado Max Win, rapaziada. Nossa, se ver uns bloco de gelo ali, não é arrepenta tudo, velho. 53.500 de banca. E aí, você vai querer comprar mais bônus? Vamos sair de aqui? A última. A última. De milzinho mesmo. Um pouquinho mais fortinho. Temos com 53.500. Compram de 1.500. 1.500. 1.500, entendeu? Ai, rapaziada. Ali na última era pra pegar Max Win, mano. Aí vai vir gatinho. Vai vir gatinho pra caramba aí. Fica bem. Bora, tropa, bora. Ai, que dó, parço. Nada. Tem que começar... Ah, mano. Estoura, boa. Estourou. Veio o multiplicadorzinho. Parece que você aí tá indo mais rápido. Boa. Nossa, mas não vem gatinho, mano. Se não vê a gatinha, esquece. Estrela verde, então, pra ganhar uma equipe rodada. Pegar o multiplicador... Nossa, marca. Boa, boa. 2x. Beleza. Tem que vir o verdinho aqui agora, mano. 12, moleque. Tem o verdinho? Ah, que isso? Cadê a bola verde? Nossa, rodamos. Tem rabada máxima aqui, velho. Calma, tem mais rodada. Aí é a última rodada. É a última. Meu Deus do céu, rapaziada. Rapaziada. Esse 1.900 aqui, mano. Tá me pedindo pra ir no... Switch, parça. Switch bonanza. Switch bonanza. Vamos. Vamos, rapaziada. Ex, mais um normal, Marcolinha. Fala comigo. Normalzinho. Bônus comprado, tropa. Pra finalizar. Não tem como, né? Não tem como. Vamos tentar forrar aqui, bonito, tropa. Eu falei, eu queria terminar pelo menos com 50 mil. Tamo com 50, se não pagar... Ai, absolutamente nada. Pra quem não sabe como funciona, precisa conectar 8 do mesmo negócio aqui, rapaziada. Conecte e depois vem as bobas, velho. Não conectou nada, parça. Boa. Blueberry? Nossa, esse daqui vai ser enrabada forte. 5 rodadas já foi e não veio nada. Vai ser forte, vai ser forte sem enrabada. É uma rodada que não é preciso pra forrar. É uma. É porque pagou muito na outra. Boa. Mas não me lancia. Não, faltou uma, rapaziada. Nossa, nossa. Muita bomba, mas pouca... Pouco valor, assim, não dá pra qualquer... Ah, não tem o que vir, velho. Falta uma melancete no... Enrabada. Bora. Ah, que que é isso? Última rodada, rapaziada. Não. Pagou 320. Ah, quer saber, mano? 500 pila, 500 pila. 500 pila. Ó, 500 pila na tela pra finalizar o vídeo, rapaziada. Se pagar, pagou. Se não pagar, não pagar lá. Se não pagar, esquece. É, bora. Vamos, bora. Por favor, um de 500 é apagado. Ah, paga, tá. Então vamos finalizar com 50 mil de qualquer jeito. Vai, blu, 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 blu. Rosinha, baladur. Bomba! Bomba, velho. Bomba, baladur. Ah, mas pagou muito pouco. 7,25 só, velho. Que que é isso, cara? Não tá com bônus bom, velho. Melancia? Não tem nada. Não tem nada, Zezo. Hum... Tá sentindo esse cheiro, Marcolinha? Cheiro da enrabada. Ai, ai. Nada. Última 3 ou nada. Não conecta nada. Que que é isso? Ah, mano. Nossa, Marcolinha. Que que é isso? Boa, blueberry? Boa, bomba, bomba, bomba. Bomba gigante? Bomba! Uma bala azul, faltou. Se vem maiúma, dava bom isso aí, velho. 58 pila, Trapa. Última rodada. Boa, rosinha, rosinha. Vamos, vamos. Banana, qualquer coisa. 6 vezes 27. Tá bom, tá bom. Beleza. Chega, chega. Tchau, obrigado. Quanto de banca? 50.300 pila. Cê é louco? Tá ótimo, tá ótimo, velho. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Mano, muito obrigado, Marcolinha, por dar essa moral de novo, rapaziada. É isso. Senta o dedo no like, rapaziada. Não se esqueça de entrar lá no Telegram do Zé. Seguinte, cê que assistiu até aqui, mix de 100 pila valendo. Pô, como que eu participo? Eu que vou fazer. Tem que se inscrever no canal do Zé, ter deixado o like e comentar qualquer coisa aqui embaixo. E o vencedor vai sair lá no Telegram dele, sempre tá aqui nos comentários. É isso, vamos lá. É isso então, rapaziada. Um beijo, até a próxima. Vamos, vocês. Fomos. Tchau, tchau.